Ih, peixe! Não quero mais peixe Não quero peixe É o fishbowl cat Para, para, para Jogo sério aqui, jogo sério gente Feito com amor Olha lá Calma, calma Ah, eu to em cima do nome Pera aí, to em cima do nome Pera aí Calma, calma Tem moto aqui, mano, tá com medo Oi Youtube Tudo bom? Menes 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 aqui Não sei, só sei que é, me recomendaram aí Deixa eu ver as opções Tá um lixo, que resolução é essa Eu não sei, vou atacar essa aqui Inglês É, remover Conteúdo fotossensivo Ó, então já fez isso desde já Vai piscar a tela, tá? Vai dar umas piscadas na tela Só para deixar bem avisado aí Para vocês, tá? Porque tem conteúdo fotossensitivo aí Sensível, fotossensitivo Eu sinto as coisas Novo jogo, bora Começar um novo jogo Vai passar por ser Eu nunca joguei esse jogo Tudo bem Xiii Dá oi para a Twitch? Mas eu tô aqui já Eu já dei oi para vocês Eu já dei oi para vocês Barco, barco, barco Que lindo Que bonito Que bonito Coidou Coidou, coidou Ô, mas tem uma moto aqui estralando hein Puta merda Coidou, coidou U Ei Ei Tá no meio do nada Da ilha Ixi Ixi É, a moto vai explodir mesmo Menis, erei GG, mano Objetivo Achar alguma coisa para comer e beber Aí vai ficar difícil hein Ah tá, cliquei aqui ó Tem um buraco no fundo Já tá cheio de água Ixi Ah, dá para pular Já ferrou hein Como é que... Vou pegar esse aqui ó Ah, é uma caixa de papelão Pensava que era uma tauba Uma tábua Abrir a caixa Sim Ah, uma vara de pesca Ih, meu Deus Tá para pescar Pera, 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 pera Eu vou colocar eu aqui Porque ali é onde tá... Eu vou pescar mano, olha como eu já tô Olha como eu já tô moleque Vamos lá Espaço Ah, eu errei Nossa, parece que bateu o dedinho Bateu o dedinho na quininha Calma, calma De novo Espera Espera Uh, aí Espaço, espaço Espaço Yes Peixinho Peguei peixinho Aí moleque Vamos continuar aqui Mais um, mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Pesca 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 É bom Fishing Coleção Ah, os peixes Puta, grila, tem vários peixes aqui Puta, agora eu não vou conseguir Eu não vou conseguir Não vai dar tempo, vai estourar Vai estourar, eu acho Vamos lá Shhh Paciência, gente, paciência Paciência, paciência Oh Peguei peixinho Peguei peixinho Peguei peixinho Raro aí, ó Um salmão rosa raro Foda, foda Teveu quatro, vamo, vamo É disso o jogo, gente Pra todo sempre, tô brincando Não é isso não Rosa é rosa, mano Shhh Pris Uuuu Ferrooooooooooo Pera, tensionou Bateu o dedinho, gente É Não Pare de pescar Você quer voltar pro jogo Sim Chega de pescar, chega de pescar Ué, mas aí Eu achei o peixe Tem mais alguma coisa? A gente não tava no jogo? Eu não sei agora, tem coco Tem coco, ó Peguei um coco Mais um coco Não dá pra pegar esse aqui Ou dá pra... tem que subir aqui Pula, pula, pula Não Ah, não vai sair da árvore, tá escrito ali embaixo Porra, Felps, lê Que lindo Ah, aqui é bonito, pô Aqui é bonitão Mais um coco Mas e aí? Ah, dá pra agachar Tem um... Ah, aqui, ó Esque, então dá pra ver aqui, ó, o que eu tenho Eu tenho peixe, e coco Já dá, não dá não? Mais um coco Ah, peguei... eram três cocos Eram três cocos Então, peixe eu não sei Eu não peguei um... Ai, ó, os peixe, ó Peguei um monte, ó Peixe e coco Peixe e coco, peixe e coco Peixe e coco, peixe e coco Peixe e coco Tá perdido É, moleque Ih, ai, que fome Ai, ai, nossa Bateu a fome pesada agora Nossa Ih 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 Ei 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 Nem a pau Abriu aqui Abriu o Mênis Ah, que ainda bem Nossa, mãe de fome Ainda bem que abriu o Mênis aqui na ilha Eles estavam em todos os lugares mesmo, gente Eles estão abrindo, né Franquia em todos os lugares Ainda bem que abriu aqui, mano Até onde vai o capitalismo? É, mano Se tem... É, então É, se tem gente pra comprar, né Mas é aquilo, né Parece muito um SCP do nada, né Spawnou na ilha Vamos ver Que sorte Que sorte Ih, ó Ixi É o... É o Michael Cera? É Michael o nome dele? É Não, não é É, boa tarde, senhor Bem-vindo ao Mênis O que você quer, hein O que você quer? Eu tô muito assustado Eu tô muito assustado Quero cinco Quero um combo com batata Hã? Senhor? Eu tô muito desesperado, mano Eu encostei Tyler É o Tyler Tyler Tyler, você é real? Ih, o Tyler não tá gostando muito do carinho, não Senhor, você tá bem? O que que tá de errado? O que que foi? Não abraçou Porque eu tava perdido já Com fome Solitário Ih, o Tyler não tá gostando muito, não Senhor, mano Senhor, eu não sei o que tá acontecendo Mas esse é o Mênis Abraço Ih, não abraçou não Desculpa Mas não tem telefone aqui Eu não posso te ajudar Se você não se acalmar Você parece que tá morrendo de fome O único jeito que eu posso realmente te ajudar É dando alguma coisa pra comer Pra você Então O que você quer? Ixi Deixa eu ver o menu É... Tem piscina de bolinha, mano Ganhamos E um double Ai, é o Mênis Alô? Não tem preço? Ah Tá de boa Você já pagou Au Ixi Então, o que que vai ser? Eu vou querer um double Manny Burger Combo Ou um Manny Nugget Combo Não, um Burger Combo aqui, ó Um Double Um Double Manny Combo É pra aqui? Você vai comer aqui ou vai... Ou é pra viagem? Você vai levar pra casa? É... Ah, eu tô brincando É... Só um momento, senhor Tá brincando, tá brincando Horário pra brincadeira, né? Muito engraçado essa brincadeira aí Tá aqui, ó Tá aqui, ó Um Double Manny Combo Aí, ó Nham É... Aproveite a sua refeição aí, senhor Aí tem orelha furadinha Eu brinquinho Porra é essa, mano? Não tá igual da imagem Mas não tem imagem Igual É, parece muito SCP aí Do restaurante que aparece no fim do universo Sim Ih, sumiu Sumiu Sumiu, sumiu, sumiu Já era Já era, já era, já era Cadê o Tyler? Cadê o Tyler? Ou, sentar de costa pro atendente Pior decisão, mano Nham Ah, cheirou, cheirou, cheirou Não, não, não 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 Nossa, que fome, moleque Que fome Ué Ah, tá Ixi Mas pera Será que eu vou estar sem fome? Quer dizer que eu comi mesmo? Ou alucinei só e nem comi eu comi? E aí o negócio aparece e desaparece Pergunta Sem resposta Sem resposta Cadê minhas respostas? Quero respostas Me fala Não tem nada Não tem nada Cadê o Tyler? Cadê o Tyler? Cadê o Tyler? Uuuuuh Tá aí, ó Foi real Mas sumiu Sumiu, sumiu Olhou pra mim Era verdade Ah, faça o sinal pra ajuda Pai o copo Impossível Mandou um impossível Vamos ver, ó Aqui, ó Tem que pegar as folhas Pera, pera, pera Pescar um pouco Aqui as cartinhas Aqui pra Progressão Timer Começar espaço Assim Paciência Quando Competa O som Aparece Aparece Espaço Cuidado Vai ser mais difícil Aparece Espaço Aparece 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 O white Radial Meter Is Your Real In Progress O laranja É O timer É o timer Se o laranja Não é Sopra Passado Só No medidor Vermelho Vai começar A encher Ah, então Ah, então Tá fazendo errado Ah, eu tava fazendo Errado, gente Tava fazendo errado Tava fazendo errado Agora eu sei Agora eu sei Agora eu sei, ó Calma que bateu o dedinho Bateu o dedinho Eu não posso ficar Apertando espaço Muito Tem que ficar Tem que ficar Na medida certa Não é? Ou não Porque a tensão Tava aumentando Muito Da outra vez Não, pera Oh, caralho Para de me vaiar Para Porque se eu aperto Muito rápido A tensão aumenta Muito Então não pode ser Tão rápido Mas também não pode ser Tão lenta Eu acho que é isso Tem que ser Na medida certa Para de me vaiar Não me vaiar Aí, ó A tensão Tá aumentando Como que eu diminuo Essa tensão Porque da outra vez No level 4 A primeira vez Que eu perdi Ali no level 4 Eu apertei rápido Pra caralho Mas a tensão Aumentou E eu perdi Ó, se eu ficar Só apertando Rápido A tensão Tá aumentando Também Ah Tá aí, ó Aí Peguei um peixe Um barracuda Aí, agora entendi Quando dá tensão Eu solto Agora vai, moleque Agora vai Agora vai Barracuda Barracuda O Barracuda Espera Vai Agora vamos Vamos lá Foi Peguei o COD O jogo inteiro Vamos lá Mais um Mais um Mais um Uh Tá ficando difícil Tá ficando difícil Espera Para, para, para Para, para Vamos lá Vamos lá Vamos lá Espera E vamos Mais um Espera Um pouquinho Mais um Então vamos Peguei o peixe Tá ficando grande Meu Deus Tá ficando grande mesmo Olha os peixes Que eu já peguei Só os peixes Ou o salmão Pink aqui E tem os Os raros aqui Esse aqui deve ser O mais raro possível Não sei Tem bastante peixe Mano Mais um Mais um Saideira 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 Então agora Tá vindo rápido Vamos Boa Chega 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 Voltar Para o jogo Aqui Vamos pegar Aqui Então Para fazer o sinal Tem que pegar As folhas Pega os ramos Peguei os ramos Vamos lá Vamos lá Vamos lá Soss Soss Ai Olha lá Como vem De noite Mas estava aparecendo Porque ele ficou Com o copinho Olha lá Tem O que é isso? Tem gente Pegue um pedido Pega um pedido E lá O que é isso aqui? E matou Matou Por um hambúrguer O que é isso Moleque? Não Calma lá Antes de eu entrar Agora que eu posso Dar uma Caminhada Matou por um hambúrguer Chorou Porque tinha matado Mãe Acorda Então ele matou Ela Põe um hambúrguer Na mão E aí tem a A filha Filho? Não sei Chorando Falando para a mamãe Acordar Que a mamãe Está morta Ah Aqui é o drive Aqui é o drive Through Gente Aqui é o drive Through Essa música é muito Boa Bem tensão Bem tensão Essa música Dá uma tensão Absurda Oba Homem nervoso Aí ó Hambúrguer Ah tá É só uma pessoa Fazendo Adoro os hambúrgueres Tá Lil Thirst Não sei o que é isso Aqui Eu quero dar Mandada Primeiro Olha lá ó A pessoinha Que está falando Para a mamãe Acordar Junto com o Manny Mamãe Acorda Manny Mãe Eu Papai Tá Mas pera Quem que matou Pelo hambúrguer Parece outra pessoa É ó Outra pessoa Matou Pelo hambúrguer Deixa eu ver Como que é Papai Papai Matou Mamãe Pelo hambúrguer Papai Matou Mamãe Com o hambúrguer Com o hambúrguer Na mão Na frente do Manny E aí Acorde mamãe Ih Aí ó Ganhei ativamente Para andar Andar aqui ó Piscina de bolinha Muito legal O que tem ali dentro Ó O papai Tá falando Alguma coisa Mas eu não consigo ler Não consigo entrar lá Dá pra entrar por aqui Não Tá escrito alguma coisa Daddy Says He must He must eat Ah O papai fala Que ele precisa comer E aí ele tá puto Com uma faca Então ele tava Querendo muito o hambúrguer E aí talvez a mãe falou Não A gente não vai no Manny's hoje Aí ele ficou doidão Porque o hambúrguer Deixa você tudo malucão E aí ele matou ela Sei lá Suposições Suposições Não consigo abrir aqui Ó Ó É o Manny Ah ó Toda adoração ao Manny Ó Manny todo adorado Banheiro Eu amo I love Manny's Ó Eu amo Manny's Com amor Ó Com amor Tim Quatro anos de idade Quatro anos de idade Ixi Aqui Esse banheiro Tem alguma coisa As portas Tão tudo cagada A gente Não Deixa eu falar com o moço Aqui Ele parece agitado Eu não consigo falar com ele Ah O nome das crianças Fuck you Que é isso Que é isso Ó Tem um desenho lá também Tyler Ah Bem-vindo de volta Ao Manny Senhor Ah Me desculpe Eu não sei porque Eles não deixam Nós sentarmos O que que eu posso ter pra você Ah Porque ele fica de pé ali O dia inteiro Esperando pedida É isso Falar Se eu ouviu falar De Indy Ele é um músico Muito famoso Eu comprei tickets Pra ver ele ao vivo Eu apliquei pro PTO Não sei Eu realmente espero que eu consiga Ah Eu acho que é pra A fila Pra conseguir comprar o ticket Ah Chega de falar sobre eu O que eu posso ter pra você Tá bom Então é só isso Ah tá Não Ele falou sobre outra coisa Não mind Ele teve um Um voo muito ruim Mas é uma comida muito boa Falando de comida Por que que você não pede O combo Double Double Manny Combo Esse lugar Esse lugar é o Manny Que o dono é o Manny Ele é um ótimo gerente Muito severo Mas justo Eu sou empregado Do mês aqui Por oito meses Seguidos já Ah O que eu fiz Antes disso Bom Eu era um Eu era Que engraçado Eu não consigo lembrar Bom Chega Chega de falar sobre mim O que que eu O que que você quer Por favor Peça alguma coisa Qualquer coisa Ixi Ei Se eu falar de novo Se eu falar de Índia Ah tá Já falou todas as coisas Ah o senhor Petrovski Ah não Ah então o senhor Petrovski É o cara agitado Que ele falou Que teve um voo Muito longo Eita mano Então será que ele foi Ele foi Raptado Pra Pra trabalhar aqui Vamos pedir Vamos pedir alguma coisa Aqui Ele não lembra O que fez antes Ah você tá pronto Pra pedir Ô ô ô ô Espera um pouquinho Desculpa senhor Ah Mas parece que você Não pagou Da outra vez Eu tinha pago Ué Olha eu mandando um u Ué Não se preocupe Ah Não é Não é ruim isso Parece que Ah It looked like Ah tá Parece que você Ah tem o suficiente Aqui Pra fazer uma doação Muitos nossos Ah clientes Fabulosos Deixaram doações No passado Ah então Isso aí são as doações O nome de cada um Ou um desenho Ah O que é mais Ah você Pode assinar Esse pequeno papel E só Colocar na parede As crianças adoram Então Você gostaria de fazer Uma pequena doação Para casa Mênis Hoje Que isso Não Desculpa senhor Ele ficou puto Foi alguma coisa Que eu falei Eita porra Uou Eu não faria isso A gente não quer Que isso Chegue ao gerente Confia em mim Você vê aquela parede ali Empregado do mês Oito meses seguidos É Eu tenho muito orgulho De Do meu Serviço ao cliente E a minha habilidade De Lidar Com as reclamações Dos clientes A satisfação Dos clientes Dos clientes Significa muito Para mim Mas infelizmente Essa é uma Reclamação Que eu não consigo resolver Se você não pagar Você não tem comida Essas são as regras Não só aqui Mas em todos os lugares Você pode pensar Que No capitalismo Para Para essa aí Ai Ih Ih Até numa ilha Deserta Você precisa pagar Pela comida Gente Toma aí Ok Deixa eu te Perguntar um negócio Quem foi Quem é isso Quem foi isso Quem foi esse Quem foi Quem foi Ih voltou A lore A lore Toma lore Quem foi A gente vai tomar Lore Agora Como que a gente Vai parar aqui Você já pagou Pela refeição Então quem foi Ah tá Você não pagou Ah você já pagou Pela refeição Quem pagou Pela refeição Quem foi Quem foi que pagou Pela comida No outro dia Se não foi você Ih Ih Eita Tem que ter alguém Ou você não conseguiria Ter pago Quem foi que pagou A refeição No outro dia Como aconteceu Ah Você tava com fome Sede Faca Mano Mano Caralho Pessoas desesperadas Fazem coisas desesperadas É sempre a mesma coisa Ah eu não queria A verdade é Que você fez Você não pode Lutar contra a natureza humana Nós Nascemos Para matar-nos Nos matar A gente ainda Somos Somos Animais Que Vestem Roupas E Anda em duas pernas Para ter os nossos trabalhos Né Lidando com pessoas Que querem Crucificar Ah Um Alguém que É pago pouco Ah Um Um Adolescente Que trabalha demais E É pago pouco Tudo porque Eles acidentalmente Colocaram Picles Nos hambúrgueres Deles E aí Tudo que foi Falado É Tudo que foi Feito Ah O Cliente Tem o sanduíche A criança Tem a cicatriz E você Quer Me 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 atacar Por causa que você não consegue pagar Vai lá então Não é meu problema Eu já tive Ah Eu já tive dias piores Por melhores Então ou você me bate Ou pega os picles Tira os picles do seu hambúrguer E lida com isso Ixi Caralho mano Escolha excelente Como eu falei Ah Você tem o suficiente Para uma doação Parece que quando você matou Aquela mulher Você tirou duas vidas Em vez de uma só Vomitou Vomitou Ah meu Deus Você não tinha Nenhuma ideia Tinha? Tava Grévida Tava grávida Tava grávida Os desenhos Todos Talvez Né É Crianças São tão inocentes No qual É por isso Que o gerente Prefere Almas mais maduras Que valem muito mais Aparentemente E elas Têm Gosto Melhor Também Sim 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 Ixi Bigodo Ah Senhor Petrovski Bem na hora Você tava esperando Para Por um tempo Já Não tava Minhas desculpas De qualquer forma Parece que eu tenho Uma solução Para vocês dois Um de vocês Quer comer Um de vocês Precisa morrer É bem simples Qualquer Reclamação E você Pode Falar lá Com o gerente Agora Quem quer a faca? Ah O Naufragado? É isso Ou O Deadbeat Eu não sei o que é Deadbeat O pai O que é Deadbeat Gente O que é Deadbeat O pai Inútil Tá Ou o pai Inútil Ah Deixa eu contar Um negócio Deixa o Destino Decidir Caralho Mano Ih 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 Não 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 Pera Será que Se o cabo Caiu pra mim Eu pego o cabo? Ou É a ponta que escolhe Quem tem a faca E agora? Parabéns Senhor Petrovski Ih Não 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 foi Oh Corre Ele tá com a faca Pera Libere Os sete selos Do inferno Será que são As As imagenzinhas? É Ó Se passam As Os desenhos Consegui ver aqui mesmo E esse desenho aqui? Ih É o Menis Dando É isso mesmo Tem um aqui O papai Pediu Comida Do Menis Ai caralho Fudeu 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 Corre Ele tá vindo Ele tá vindo Corre 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 Ah eu tentei pegar Corre Não sei onde ele tá Tá ele é lento Ele é lento Pera Vem aqui Pega esse desenho aqui Ah Must kill To eat Tá ele tem que matar Pô Eu ouvi uns passinhos Pera tem que Isso aqui tem que fazer alguma coisa Ah tem que clicar aqui Ah não tinha visto isso aqui em cima Não tinha visto Não tinha visto Ah tem um selo em cada um deles De boa De boa De boa O selo tá aqui? Aqui Ó o vomitão Isso aqui já foi né Vai passar a Lenope Tem um aqui no banheiro né Ele não viu Ele não viu Isso aqui não é? Isso aqui eu acho que não é Tá fazendo barulho estranho Calma Calma Ele entrou ou saiu? Quantos foram? São sete Ah tem seis Falta um Falta um Falta um Aquele desenho lá não era? Ah tem um aqui né Isso aqui não é Isso aqui é? Não Tem uns desenhos certos Ai Essa porta estourou ali Eita Chovendo aqui na vida real também Tô com medo Tô com medo O do banheiro não é O do banheiro não é Tem um aqui que eu não tinha visto EP É melhor eu comprar o EP dele Tocou música Isso aqui Não Do nada Do nada do nada Um EP maneiro aí Musiquinha né mano Ali Ali Ele tá vindo Ele tá vindo Ele tá vindo Não 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 Ih Meu Deus do céu Ele tá aqui dentro Olha lá ele correndo Corre no lugar Tá vindo? Não sei se ele tá vindo Não sei eu não sei Parece que não Olha que tá o último Aqui tem uns desenhos certos O selo da geladeira Já girei Já girei Já girei Um Dois Três Quatro Cinco Seis É Falta eu achar um Gilei Eu já gilei É Já tá girado Não girou da piscininha Girei Ó Um Dois Aqui fora Três Quatro Aqui na cozinha Cinco Seis Aqui Tá ali Ó Então Do banheiro Eu não consegui clicar Não dá pra clicar nele É outro Tem que se achar o desenho certo Não é qualquer desenho O sétimo tem que girar na vida real Tem algum aqui Pra abrir porta Nisso aqui é um caos Mano Não tem nenhum aqui Oxe Nossa Porta difícil Ó Esse aqui não conta Esse aqui também não Tinha algum aqui Tinha algum aqui nas mesas Não Mano Eu não sei Eu não sei mesmo Nossa Eu já girei tudo Ali já foi dois É algum que eu não vi É algum desenho que eu não vi ainda Ai caralho Doeu Doeu pra cacete Nossa que susto Fica girando É algum que eu não cliquei ainda Gente É um que eu não vi nem antes Entrou Entrou Tem um na mesa Perto do banheiro Ai caralho Ele tava ali Difícil com esse cara aí Mano Não sei se tem algum lá não Vamos ver aqui Aqui ó Era esse Pronto Porra era esse Do lado do banheiro Oh Ai Oh Ei Ei Do lado Ih Me estrangulou Ai 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 Falando uns 10 minutos Eu não vi Se eu tivesse visto Eu tinha pego Ih vai cair um coco Ih vai cair Vai cair Vai cair Toma Nossa Caiu o olho pra fora ali O olho tá Tá saltado Ai 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 Oi Ai Doeu tudo Já era Já era Já era Vai amassar No soco No soco Não No coco No coco No coco Já era RIP 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 Peraí se eu deixa eu fazer um negócio E não Pronto RIP Triple kill Já Tá chovendo sangue Eita Matou o Petrovski Com o coco Ah Senhor Petrovski Voltou cedo Ihhh Ficou puto Tá putinho Hã Você Bem vindo Bem vindo De volta Ao Mene Senhor O que você quer Ele vai escolher Ele vai escolher Ali ó Aquele ali Aquele 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 ali Pronto Eu jurava Que ele via Ah É Então É assim que vai ser Então Parece que você pagou Tem certeza que você consegue comer tudo isso? Ele ficou puto E ficou puto Calma Eu vou pegar o seu pedido Caralho Dois combo com Nuggets Comendo com Nuggets Comendo olhando pra ele Foi tudo Foi tudo Foi tudo Foi tudo É Tem mais alguma coisa que eu possa fazer por você Senhor Eu iria falar pra você olhar no menu de sobremesa Mas parece que você tá sem crédito Ele vai matar por comida lá Ah Você vai me assassinar Na loja? Na frente de todas as testemunhas? Ah Vamos fazer o Vamos deixar o destino decidir Ei Essa é a minha frase É a minha fala Ah tá Foi ele Eu acho que você vai O que que é isso? O que que é isso, gente? Raveta O que que é gaveta? Ah Have two Ah tá Eu acho que você vai ter que Trabalhar pela sua Pela sua comida Ih Ixi Ixi Raveta, mano Eita escuro, mano Investigue o menis Ai, ai, ai Ui, ui Ai, ai, ai Ui, 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 ui Barulhão Barulhão Ixi Olha, tá subindo o mar Mano Aqui não tem muita coisa Ixi Tá tudo enfracaçados Aqui, mano Caiu Cadê ele, mano? Iai, ai, oi Aqui dentro Ela Oh, até arrepiou Ela Isqueiro Como, como que ela tá aqui? Ixi Tem uma Escoquilha misteriosa Aqui Se você entrar Não tem volta Se você abrir Não Deve ter mais alguns itens Pra gente pegar Que a gente vai usar lá embaixo Eu não duvido, né? Ou eu acho, né? Porque antes não tinha Tinha o EP Eu peguei o EP Presente misterioso Será que tem algum item? Porque aí Isso daria outro final O que eu tô pensando, né? Pegar vários itens Que usa lá embaixo Se pegar eles Dá outro final Não sei, né? Tô vendo se tem É, aqui não dá pra abrir Essa porta Esse barulho, mano Parece que é Minha barriga Que eu tô com fome É, aqui não dá Dá pra ir em direção Ao barulho? Não É o limite Onde dá pra andar Vai saber, né? Ah, tá Não dá pra Não dá pra Pescar agora, gente There something out there Tem alguma coisa lá fora Bicho Alguma coisa assim Pra gente ver, será? Vou usar o trovão Não dá pra pescar agora, gente Acho que não dá pra ver nada É, vamos entrar lá Tá vindo ali o barulho Tá vindo ali o barulho Ah, ó A faca Eu mereço isso Não, mas eu não tenho como pegar a faca É que a faca já foi usada Antes Ela não tá aqui E a faca não tá aqui em cima É, eu acho que eu vou descer lá mesmo Vamos lá Não acho que tem mais coisa, não Mas não estaria aqui antes Vou pressentitar agora Vamos descer Vamos Vamos E? Acho o Tyler É, não tem Deixa eu salvar, né? Tá Eita, pô Eita, legal Eita Eita, legal, legal Cadê o Tyler? O que é isso? Um Não Não Quatro Quatro Dois Mesa Carriola Quatro passos da mesa Pra carriola Dois passos pra alavanca Acho que é isso, né? Anota, anota Tem alguma coisa faltando Ah, é Alavanca Então é Por aqui? Aê, peguei Boa Contei, contei Um, dois, três, quatro Um, dois Boa Abriu Abriu Ixi 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 Cadê o Tyler, mano? Geradores Mas arma Mas arma Mas aqui é a bandeira do Japão Imperial Alguma coisa assim Ou o Japão Ou o sol nascente Dos caralho É, né? Ah, tem uma bandeira Do Japão Imperial Negócio de arma de guerra Tem um barulhão Algum bicho enorme Tem umas luzes Vai acender A gente vai descobrir O que que tem ali, mano A gente vai descobrir O que que é Esse barulho Ixi Tá muito lento Com isso Não quero Não quero Não quero Não quero Não faz isso, não, por favor, ai, ai, ai. Nossa, foi horrível, mano. Tem aqui, muito escuro. Chave. Fiquei uma chave ensopada, enferrujada. Mais Japão Imperial aí. Mais Japão Imperial. Obrigado, MidGuy, pelo 666, se assustaram? Eu não assustei, eu não assustei. Não assustei, não assustei. Não assustei, não assustei, não. Ah, tem uns lugares, uns outros caminhos aqui. Sanguinho. É uma coisa meio de guerra mesmo, né? Parece umas, meio, sei lá. Ó, Japão. Oh, peguei essa, hein? Peguei que era uma portinha. Peguei que era portinha nisso aqui, mano. Peguei. É. É, o... É, o... Falou dos sigilos do inferno, né? Agora tem uma cruz de ponta cabeça com os mesmos sigilos ali, né? É... Moleque. Tem aqui umas dinamite? Acho que é dinamite. É, moleque. Hell, Satan. É uma igreja subterrânea com janela. Isso que é foda. Essa é a parte mais interessante, gente. É uma igreja subterrânea pra ritual com janela. Tô doido. O que tem aqui? Oh, Madaga. Peguei a adaga de sacrifício. Legal. Legal a adaga de sacrifício, hein? É pra ventilar, é isso. É verdade, é verdade. Eu não sei da onde que eu... Ah, tá. Eu vim daqui, dali. Vou ver pra cá. E aí, aqui, se a gente voltar, a gente vem pra cá, tá? Então, ele passou correndo da direita pra esquerda aqui. Ele veio pra cá. Portão. Com os mesmos sigilos. Ah, ó. Dá pra abrir aqui, ó. Com a chave que eu peguei. ó, fez um dinamite. Com o fusível. Fuzil. 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 Fuzível. Tá lindo. Mano, o que que é isso? O que que tá juntando? Japão Imperial. Negócio meio de guerra. E Satanás Inferno. E agora umas músicas. Cri... Ahn? É ele. Criar um sacrifício, olha lá. Ixi. Coloquei... Hãn? Coloquei dinamite dentro, hãn? Ah, eu fiz o que eu acho que era pra fazer, não sei. Tá, é... Sei lá! Tá lindo, tá. É lá mesmo. Esse lado tem alguma coisa? Tá, eu tô fazendo sacrifício, eu acho. Não, é lá no meio mesmo. Saca fogo? Não dá. Não dá pra eu clicar mais. É, agora eu tô com isqueiro de novo. Fez sozinho. Abriu. Nossa, dinamite. O que tem aqui? Tô indo, mas... Tem um trecão aqui. O que que é isso? O que que é isso? Corre! Ixi. Ai! É uma mão enorme. É o Menis? É ele? O que é isso? Demônio. Tyler. Ixi. Cheguei aqui, o que que é? São vários deles? São vários deles? São vários deles? São vários deles? Também é uma cabeça dos cérebros? Em cada uma de vocês? São vários deles? Um dos cérebros? Tá acontecendo aqui. Aí, ó, tá trazendo o que eu coloquei. Ixi, vai explodir tudo. Vai explodir tudo. Eu vou pegar o final que vai explodir tudo. Nossa, não era pra ter feito isso. Tipo, eles não queriam que tivesse feito, né? É isso. Vai explodir tudo. Final ruim? Não, final bom, que eu vou acabar com o culto. Final ruim, acho que era eu ser sacrificado, alguma coisa assim. Vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Ih, olha lá, ó. Porque ele vai comer, vai explodir ele. Será que é isso? Olha lá, ó. Ih, caralho. É o Mene. Esse é o isqueiro. Foi a primeira coisa que eu peguei. Era só pra ver no escuro, talvez? Mas eu meio que já tava vendo. Ih. Ah lá, eu fui correndo. Ei. O que você vai fazer? Eu fui lá acender. O que você tá fazendo? Não fica parado aqui, gente. Vai lá, pega ele. Nossa, toma essa. Eu vou acender. Yes! Acende! Acende! Toma o porradão, mano. Ah? Fechou o olhinho. O que você tá fazendo? Você não pode ficar mexendo com essas coisas. Eu vou ficar puto se algum turista me tirar do meu caminho. Eu juro por Deus que eu vou te dar de papá pra ele eu mesmo. Ah, porque isso aí é pra ele ter uma promoção no trabalho dele. Que no caso ele é o satanás, o próprio satanás. Ih, vai explodir tudo. Vai explodir. Acendeu, acendeu. Acendeu, acendeu. Acendeu. Não toque nisso. Homem. Não vai dar de papai. Ficou puta. Ficou puta. Era pra entregar o corpo. Não entregou. Não entregou o corpo. Satanás, o próprio deus da escuridão e da... Do fundo do inferno ficou puto. Ficou puto. Ficou puto. PTO é personal time off. Ah, ele quer uma folga do trabalho. Então depois que ele entregasse isso aí, ele ia ter uma folga do trabalho. Entendi. Objetivo. Escape do submundo. Tyler. Ele tá em choque. Tá, vamos escapar daqui. Então o PTO tá... Ele quer a folguinha. Vai ali. O Mene tá puto. Escape por onde? Por onde eu vim? Corre! 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 Ixi, não consigo. Ixi. Não. Não, 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 não. Sai, 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 sai. Não, 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 não. Show! Não. Não. Tirou bom. Ih, caralho. Fudeu. Não, eu não sabia. Não deu pra ver. Não deu pra ver. Não deu pra ver. Não deu pra ver. É uma d'água. Calma, calma. Calma, 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 calma. Ele tá ali. O que eu tenho que fazer? Posso fight? Eu tenho que ir. Pra lá? Olha ele grandão. Nossa, ele é enorme. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Ui, 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 ui. Não, não pisa, não pisa, não pisa. Pisou. Ui, até ele pisou, mano. Nossa, grandão. O que é isso aqui? Não dá pra subir aqui. É aqui? Nossa senhora, o grave. O grave. Mó bundão. Para. Vamos, 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 vamos. Provavelmente se eu não tivesse feito isso aí lá no... Eu teria perdido, né? Ali. Eu teria dado um final. Mano, o que que é isso? Tem umas malas de alguém aqui. Um avião. Meus orelhos, meus ouvidos. Eu não posso escutar merda nenhuma. Não consigo escutar nada. Você tá brincando comigo? Uma body bomb e tal. Uma bomba... Ah, é tipo kamikaze, é isso? Uma bomba corporal. Que porra é essa? Kinda hair. Kinda hair. Kinda hair. God damn it. Kinda hair. Eu não sei o que é isso. É uma junção de palavras pra quê? Que porra é essa? Que que é isso? Que porra? Filma hair, mano. Mandou um filme hair. Alguém sabe o que porra é essa? Um nome? Eu não sei. É isso. Chega, chega. Eu não consigo esperar pela decisão. Ah, tá. Pra eu tirar esse tempo fora. Depois de tudo, eu mereço isso. Ah, empregado do mês por oito meses seguidos. E não tem nenhum tempo pra descansar? Não. Só trabalha, né? Só trabalha, né? Trabalha, 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 trabalha. Qualquer gratidão pra isso não tem? Não, né? Nenhuma gratidão. O Deus do inferno tem. Só tem que trabalhar o tempo todo. Ah, e que tal um salário que dê pra viver? Não. Claro que não. Ah, só faz o hambúrguer. Mais um hambúrguer aí. Ah, e fica cultuando essa alma aí. Pega as almas, na verdade, aí da galera e alimente o Manny. Ah, Tyler. Tyler faz isso. Tyler faz aquilo, né? Ei, Tyler. Tem explosivos dentro de um homem morto. Era pra você saber dessas coisas. Ah, quero dizer. Ah, Jesus. Ah, eu devo tá... Ah, deve achar que eu gosto de ficar descendo aqui e... Ah! Ah, tá de boa. Ah, eu não consigo escutar a dor de qualquer forma. Pelo menos eu não vou conseguir escutar eu mesmo ser demitido. Aí. Ah! Eita. Você! Seu bastardo... Merdinha. Você quebrou minhas orelhas. E agora? E caralho! Eu vou quebrar sua cara. Qual o melhor lugar pra arrumar essas coisas pessoais do que o próprio inferno? Vamos lá, então. Como que eu vou... Como? Mate o Tyler. Como? Eu não tenho nada. Eu tenho que achar alguma coisa. Corre. Eu não consigo. Não dá pra correr pra cá. Deu um jeito de pegar alguma coisa? Eu só corri pra lá e pra cá. E... Deu um cronômetro. É hora do descanso. bomba num corpo, né? Boa. Você tá tentando fazer eu ser demitido? Agora, a gente provavelmente nunca vai sair daqui. Você percebe isso, né? Você conseguiu perceber? Eu tô quase... Tô pra ser eternamente desempregado. E você? Bom, eu odiaria ser você. Ah! Vai se fuder você! Eu tinha uma boa coisa funcionando aqui. Então, por que você não... É... Aumenta isso? Pega isso aqui, ó! Que isso, mano. Tudo que eu fiz foi trabalhar em troca de... Eu... Veja. Ah... Eu não tô pronto pra ir ainda. Eu não tô pronto pra eternidade. Ainda não. Não assim. Talvez eu nunca... Ah... Talvez eu nunca iria sair daqui. Talvez eu nunca pudesse. Talvez tudo isso foi... Foi tudo pra nada. Talvez... Esse era o lugar que era pra eu estar. Ah... Isso era o universo... É... Ah, tá. Isso é onde o universo queria que eu ficasse. Eu só queria... Ah... Eu só queria realmente ver isso. Uma última vez. Bateu, mano. Bateu. Crise existencial no inferno. Eu sinto saudade da vida. Parece que... Eu não vou conseguir ir pra aquele show... Depois de todo esse tempo, meu amigo. Parece que eu vou ficar trabalhando esse final de semana. E todos os finais de semana depois desse. Ah... Mas eu vou estar lá em espírito. Capitalismo, gente. O capitalismo. Toma essa. Por favor, me perdoe. É. Mesmo morto, tava trabalhando. A mão. A amizade. Eu só queria ir no show do amigo. Eu... Que é aquele EP, provavelmente. Eu... Eu sinto muito. Sobretudo. Ah... Não foi nada pessoal. Só era... O trabalho. Eu fiz algum movimento. Eu falei alguma coisa, não sei. Sabe o que é engraçado? Eu nunca nem pensei sobre isso. Falar que eu tô doente? Ah... Você tá certo. Eu posso fazer isso. Eu sou um ser humano. Eu fico doente. Talvez eu... Eu vou conseguir a semana inteira de folga. Ha, 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 ha. Ninguém pode me parar. O céu é o limite. Você sabe? Ah... Eu ia pro... Show do meu amigo. Ele é um músico incrível. É esse final de semana. Talvez a gente pudesse ir junto. O que você acha? Certo! Ah, eu tô tão animado. Ah, é hora de uma viagem de carro. Ah, meu Deus. Desculpa. Eu nem sei seu nome. Ah, ok. Brian. É prazer em te conhecer. Amizade. Objetivo. Mate Tyler? Ah, tá. Seja amigo de Tyler. Objetivo. Completo. Yes! Uou. Você sentiu isso? Ah, parece... Não. Não pode ser. Não vamos gastar mais nenhum tempo aqui. A gente tem um show pra ir. Ih. Uma carta. Ixi. Ah! Ah, meu Deus. É meu pedido de tempo, né? Tomar... Meu pedido de folguinha. É meu pedido. É meu pedido. Ele pulou em dia. Ele quer a carta. Ele quer a carta. Pega a carta. Pegou. Ele rasgou. Ou ele abriu? Não, ele abriu. Rejeitado. Ixi. Ixi. Não deram folga pra ele. Ha! Ah, ha, 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 ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Ah, ha, ha, ha. Merda! Que porra! Merda! Caralho! Depois de tudo que eu fiz pra você! Você não podia me dar nenhum final de semana! Empregado do mês. Não! Não, 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 não! Ele ganhou empregado do mês de novo. Ele não quer. Caralho! Eu... Me demito! Caralho! Cuidado! É, o patrão... O patrão... O patrão não perdoa, mano! O patrão não perdoa! Caralho! Caralho! E... 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 Vamos lá Vai, pega, pega, pega Ah, não Isso Vai, 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 vai Mano, e todas essas coisas Japão Imperial, guerra, mano, muito estranho Ih Ixi Cacete Outra mão Foi na linha Cinema Cinema, cinema Cinema demais Arte, arte, arte Caralho A gente conseguiu, eu acho que a gente conseguiu Ah, tá tudo bem Você tá bem O que? O que você tá rindo? Olha essas árvores Enorme Ei É só eu Ou Tá realmente ficando seco aqui Ixi Você consegue ver alguma coisa? Qualquer coisa Musicão 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 Ixi Uou Objetivo final Aniquilar O comedor de homens Man eater Vai lá Essa aqui é Toma essa Cadê ele? Comedor de homens Comedor de homens Mano O man eater Ah, tem como mirar Ah, por favor Atira nesse filo da puta O Manny Sai, sai, sai Jesus Ele tá voltando Ele tá voltando Ele tá voltando Tirando o trequinho de cima Eu acho Boa, boa, boa É isso mesmo Boa, boa Mirar é pior Boa, boa Beleza Agora vocês estão começando a ver Metralha Metralha Ele Tá quase Tá quase Quase no meio Metralha 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 Aê, beleza Toma essa Ixi, vai mudar Eu acho Não, ainda não Eita porra Ixi, mudou 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 Caralho Ele pulou muito Na frente Ai Ah, tampou a testa Não Caralho Como que eu Não tomo Na frente Boa Boa Boa, 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 boa 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 Beleza Beleza Na frente Tá quase Tá quase Boa Musicão Musicão Tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Tá vermelho Boa 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 Deu Não, não deu Ixi Jurava que tinha dado Eu jurava que tinha dado Aê, morri Eu jurava que eu tinha conseguido Mano Sim Foi só um porrador Porrador É, pula tudo Aqui É tudo de novo Porra, dor, mano Agora a gente sabe, agora a gente sabe A gente tem conhecimento Temos conhecimento agora, gente Talvez a música é boa Vai indo bem mais rápido, bem mais rápido, bem mais rápido Tchau Ah não A boca, a boca, a boca A gente tomou esse laser Boa 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 Ae, falta pouquinho, falta pouquinho Manny, paga meu décimo terceiro Boa Toma Ih, a mão Ih, ó, indie Ah, é a música, ó A música que ele vai ver, quer ver o show Cinema, cinema Cinema, cinema 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 Não 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 Ih, caralho, não Não Amizade, amizade Ele segurando Ele segurou Ei Olha lá, ele tá surdo ali, ó Você tem um show pra ir Música Música Ele vai, ele vai, eu sempre odiei fast food, essas merda te matam. Obrigado por comer no M.N., senhor. 20 igual, senhor, eu não li o final. Caralho, cinema. C.I.N.E.M.A. Arte, arte, arte diante dos nossos olhos. Tyler, você é pra sempre com a gente. Caralho. 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 E aí Nossos amigos Nosso amigo, né? Ah! Pula, pula, pula! Como a gente foi hoje, o Steph lenta boa no caminhão A equipe foi muito boa Foi bom demais Além da conta Sumiu Sumiu Infinito e além, é, mas a gente não fala infinito e além, gente Eu tô localizando a tradução aqui, gente Pelo amor de Deus Se for traduzir tudo ao pé da letra, fica uma merda umas coisas E chorou, mano Porque foi tudo da cabeça Puta merda, mano Puta merda Quatro dias depois Ah, que show ótimo Obrigado por me convidar Deve ser bom fazer alguma coisa normal Depois do... Ah, desculpa Desculpa trazer isso à tona Ah, eu tô morrendo de fome Ah, vamos ali, rapidinho, ó Pegar alguma coisa pra... Pra comer Ixi Sabia Eu sabia É o mesmo Ctrl C, Ctrl V Olha o trequinho na cabeça ali Dá pra ver É ele mesmo É ele mesmo Nossa Ih, ó Não dá pra ver o rosto deles, ó Ah, é só um pouquinho Só um minuto Já vai chegar o lanche Será que eles conhecem ela? Será que eles sabem? Quem é ele? O Brian? 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 É, será que ele é conhecido pelo cara que saiu? Ih, olha lá, ó Brian esteve aqui Ixi Tem o dele ali Então aconteceu mesmo Tome, 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 tome música Ixi, mano Ixi, mano Oh, muito foda Escrito, criado e dirigido por Bonnie só 577 Tá, porra Oh Dedicado ao Schneider Mênis Caralho Cualcabro O Que Que Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Mas sobre a mensagem, essa outra camada, que é... As coisas do Japão ali, as coisas de guerra, não sei. A música, a música, a música. Trabalha literalmente pro diabo. Não, mas isso eu acho que é tipo... Claramente também é uma alusão a patrão, tá ligado? E negou a folga, trabalhando todo dia, até de final de semana, nunca deixou. Então é patrão, é tipo, realmente patrão. Você vender sua alma pro trabalho, exato. E você, ah, eu... Ah, que música linda. Ela queria escutar essa música, é... É oito meses sendo o melhor funcionário pra foda-se, não vai ter folga. E toma mais um mês aí sendo o melhor funcionário. Ser o melhor funcionário não leva a nada, tá ligado? Dessa forma que tá falando. Porque ele nunca é recompensado por ser o melhor funcionário. As coisas da guerra devem ter relação com a ilha, como se fosse uma ex-colônia da guerra. Então, não sei, Tyler se sacrificou pra destruir... Aí, ó, o final. Empregado do mês. Esse foi o final que eu peguei. Olha o rosto do Tyler! Agora a gente tá vendo o rosto dele. Parabéns! Você sobreviveu à sua estadia no Menes. Ainda tem mais finais pra procurar. Você conseguiu pegar todos os peixes? Você explorou o Menes na maior profundidade possível? Se você pegou todos os peixes, cheque a praia no dia 1. Pressione e continue. Se você quer voltar para o ponto no jogo, aonde você pode pegar outro final, ou pressione pra fim do jogo pra retornar ao menu principal. Aonde você pode ou começar um novo jogo completamente, ou continuar o jogo do começo com todos os seus peixes. Entendi. Então, tem mais dois... Tem mais dois finais. Um final, provavelmente, é esse. Pegar todos os peixes e estar no dia 1 na praia. E o outro final, eu não sei. Eu não sei. Tem que ficar pescando tudo. Esse final é muito bom. É muito bom o final de pegar todos os peixes. Falei pra ficar pescando. Falei pra ficar pescando. Ah, mano. Tem um outro final. Se você não colocar bomba no corpo. Ah, então é continuar indo até lá e não coloca bomba. Só passa reto mesmo. Ah. A gente pode fazer esse final. Que é descer lá sem fazer nada, né? Não precisa do isqueiro, não precisa de nada. É só... Não precisa nem do isqueiro, não precisa de nada, né? Esse final que você fez é bom. Ah, sim. Não. Só quero ver os outros finais mesmo. O outro final deve ser o... Não colocando bomba no corpo. É, ó. É só ir direto pra lá. Vamos diretão. Vamos diretão. Vamos ver. Nossa senhora! Já peguei, moleque. Toma essa. Eu decorei. Eu decorei. Speed run, speed run. Ah, essa parte aqui que é demorada, né? Essa parte aqui é demoradinha. Aí o final mais demorado é o dos peixes, né? Que é pegar todos eles. Aí começa a ficar difícil. Porque tem um... Vai começar a demorar muito pra pescar o peixe. Você também não consegue ver os emotes mesmo com extensão? Você tem que ter a extensão do Better Twitch TV e nas opções ativa o do set TV. Ativa o do set TV. Nas opções do Better Twitch TV. Que aí você começa a ver os emotes que tá tendo aqui. Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Volta aqui! Ele corre mais rápido que eu! Não! Não! Ele muda muito a Twitch. Não, mas você não precisa ter a extensão do set TV. A extensão do set TV eu também não gosto. Eu não gosto. Instala a extensão mesmo do Better Twitch TV. E no Better Twitch TV você ativa o set TV. Tem como você fazer isso. Eu também não gosto do aplicativo do set TV. Mas pelo Better Twitch TV você consegue ativar o set TV. Aqui. Vamos lá. Aqui vai acontecer tudo igual até o momento ali de entregar o corpo, né? Vamos ver o que acontece. Vamos lá. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Lá vai, lá vai, lá vai. Mesma coisa, mesma coisa, mesma coisa. Agora não tá com a bombinha. Agora não tá com a bombinha. Agora será que ele vai conseguir o dia de folga dele? Eu acho que não, né? Porque mesmo assim, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. É pra ele conseguir, porque ele vai ter trabalhado mais um dia aí. Mais um sacrifício. Mais dois, né? No final das contas, até eu. O patrão seja louvado. Aí, ó. Louvem o patrão. Louvem o patrão. Louvem o patrão. Louvem o patrão. Lá vai, lá vai, lá vai. Aí. Balança, cachão. Balança você. Mandou, pronto. Papou, papou, papou Ixi, pegou eu, pegou eu, olha eu com os bracinhos pra cima Ixi, agora sou eu É Imaginei, imaginei Brian já era Papou, Brian Ixi, neve Frio? Ah São pessoas perto da morte Em lugares isolados E aí aparece Mas no outro final apareceu no meio da cidade mesmo Aí é outro O ciclo Tudo se repete sempre É, talvez pessoas que fizeram coisas ruins Eu não sei, né Porque o outro cara tinha devorado lá Ela fez alguma coisa, será? Não necessariamente, né Olá senhor, bem-vindo ao Menes Ah, desculpa Não queria te assustar Brian PAM 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 Desculpa senhor Mas não tenho telefone aqui De qualquer forma Posso te dar alguma coisa pra comer Então O que que vai ser? Oh, da hora pra caralho, mano Da hora demais O Tyler ganhou férias Ah, não sei se o Tyler ganhou férias Ou tem outras lojas E o Tyler Tá em uma delas Enquanto Todo mundo tá em umas lojas Entendeu? Ninguém ganha férias Necessariamente Mas pessoas vão em lojas diferentes Não sei Não dá pra saber, né Não dá Ele não entrega essa parte aí, né Ó A gente recomenda o Final bom A gente pegou Quem já viu, né Musicão, musicão, musicão Aí, ó Você se sacrificou Aí, ó Final Brian Ó o Brian Agora dá pra ver o rosto dele Final Novo recruta Parabéns Você tem um novo emprego no Menes Mas ainda tem mais coisa pra fazer Você pegou todos os peixes? Você pegou todos os finais? Ah, por favor É, tá Mesma coisa É, bom Agora, então Putz O pior é que Será que a gente tem que Endgame To return Can start a new game completely Or continue the game At the start Será que eu tenho Se eu der continue Deixa eu ver o que acontece Ele volta naquela Pra dar o final bom É Ele não é um velho de 70 anos Ih Tem que fazer as coisas no primeiro dia Então Mas logo no primeiro dia Eu já tenho que começar com todos os peixes Ahn Ahn Novo jogo Tá, ele vai continuar Ah, tá Bom, mas aí que tá Isso é foda Porque eu vou ter que jogar Pegar todos os peixes E ir até o final Pra depois começar de novo Entendeu Tem que ir até o final dele Porque tem que começar Não é tipo Ir no primeiro dia Pescar tudo Eu acho que é melhor Só ver no YouTube, mano Porque é muito difícil Fazer isso tudo Os peixes demoram Mas é massa O final, então Eu vejo no YouTube Melhor O fim do peixe É no primeiro dia Mas agora Eu vou ter que começar Eu vou ter que até o final de novo Porque não tem como eu dar New game aqui Porque se eu apertar new game aqui Ele fala que pesca É, ele Ele começa do começo Ó, new game Start new game Erase any prevulously saved data Mas ganha conquistinha Mas eu tô cagando Pra conquistinha Porque aqui ele apaga tudo Eu vou lá Eu vou ver A man is ending Fish Conquistinha Ó Final dos peixes Vamos ver aqui Final dos peixes Calma Aqui E quem fez aqui Ó Oven donkey Esse vídeo aqui Três semanas atrás Final dos peixes Pegou todos os peixes Aí Beleza Os raros Fred Bonifish Também Ah, parece aí Uma concha mágica Tem uma concha misteriosa Aqui no meio da praia Você gentilmente Coloca ela na sua Orelha E ela fala as palavras Me assopra Você assopra? Concha mágica É a concha mágica Do Bob Esponja Eita porra Ixi Ele apareceu Tá porra É ele Nossa senhora Grandão Ei Deu um tiro Assoprou Que isso Ele é rotô Ah, meu Deus Me desculpa Perdão Vou fazer o seguinte Deixar a menor Desculpa É Jovem Ah, ele é rotô Ele espirrou Você tá bem? Melecou tudo Ah, meu Deus Eu matei De novo Saúde Ah, meu Deus Ainda bem Você tá vivo Ah, não Por favor Pequeno Rapaz Para Por favor Para de gritar Tá tudo bem Tá gritando Ah Minha cabeça Tá doendo Ai Dor de cabeça Ah Ah, essa maldita É gripe Eu tô tentando Perguntar Para todo mundo Se eles têm Um remédio Para gripe Mas Eles só gritam E faz a minha cabeça Doer ainda mais Nada é possível Minha família Minha família Não Não quer pegar A gripe Então Eles estão Me Eles não querem Ficar perto de mim Tadinho Mano Eu não sou um cara Um rapaz Ruim Eu só tô De mau humor Que que é De mau humor Ah Pessoal Se confunde Muito Eu só preciso Ficar bem Tá com sono Tadinho Tadinho Do Manny Ih Tadinho A viradinha dramática O que que é Que você falou Um Dryer climate Ah tá Esse aqui é um clima Mais seco Talvez você tá bem Mas aonde eu iria Ah tá Vai pra um clima Mais seco Talvez esteja certo Aonde eu iria Arizona Eu acho que tá certo Muito Muito seco lá Tem muito espaço Beleza É hora De ir pro Arizona Ah Você não gostaria De um De uma viagem Aqui nas minhas costas Né Até A costa Do país Né Você gostaria É Foi uma piada Ah não Ele Na verdade Ele quer Que o O Brian Leve Nas costas Foi uma piada Vem aqui Pula aqui pra mim Tá E o Brian Tá indo Junto com ele Na cabeça dele A bundinha dele A bundinha dele Meio Hustle 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 Aí ó Final Pera Ah Você consegue andar Nas costas dele Ah E você vê a galera Ó Meio Bob Esponja Essa parte Objetivo Yarmete Opa amigão O Tyler O Tyler Tá aí Ei Obrigado Por jogar Meu jogo Eu trabalhei Muito duro Nele Eu tô com esse Nessa ilha Há muito tempo Já Espero que você Goste da sua estadia No Menes Tenha gostado Por favor Conte pros seus amigos E conte Pra nós Como que foi tudo Hoje A gente gosta De dar o melhor Atendimento Pro serviço De consumidor Dos clientes Ali tem um pouco Algumas imagens Do Do elenco Do pessoal Que trabalhou no jogo Aí umas Coisas behind the scenes Pra ver Assim Ah tá Tem bem pouquinho Mesmo É bem pouco Mesmo O que a gente Tá fazendo Bom Você tá sonhando Agora Se você quiser Eu posso te mandar De volta Pra sua Realidade Bem fria E complicada Ou você pode Ficar aqui Pra sempre Só Vem falar comigo Quando você quiser Voltar Então O que Que vai ser Tá Fica aqui Aí tem Ah lá Ó Face model For Brian Shutterstock Modelo Do rosto Do Brian Shutterstock Toma A primeira De duas De dois conceitos Que foram feitos Pra esse jogo O resto Foi completamente Feito na hora E da minha cabeça Essa era a minha visão Da forma real Do Menis Então foi Só tem duas imagens Desse jogo O resto foi na hora Que foi fazendo Só E essa outra A segunda Eu precisava De um mascote Fofinho Uma versão Do Manny Pro logo Do restaurante Eu mandei isso Pro Molly Que transformou No logo De Manny Mesmo Que a gente Viu dentro Do jogo Esse aí Foi o que fez Spotify Aí Ó Você achou Esse EP? Achamos Antes do desenvolvimento Do jogo Depois do desenvolvimento Do jogo Ó O modelo facial Do Tyler Surpresa Sou eu Ah tá Modelo de cara Dos Empregados E o cara Da neve Tomoki Yotsuka É Amizade Acabou com o Brian Agora Tom É o meu melhor amigo Ah Ele poderia ser Modelo Real Sem Molly A gente não teria Essas Renders Bem fofinhos Do gigante Assustador Que é o Manny Essa aí É a pessoa Ela é a melhor Sempre me ajudando Com as coisas relacionadas A arte Obrigado por tudo Que você fez E me ajudou Com esse projeto Aí ó Fofinho Ai Sinto saudade De você Ah meu Deus Fofinho Schneider Ah Dedicado a esse Esse Denezinho Muito Fofinho Boa Bonitinho Mano Tá Peraí Cara Você não tem ideia O que ADHD É TDAH É isso né Faz com Com o homem Quando você When you make Finish Ah Quando você faz ele Terminar um projeto Inteiro Eu devo ter Ter vindo com Milhares de ideias Pra novos jogos Enquanto eu fazia Esse aqui É uma bosta Eu tô gritando Literalmente Então O que que vai ser Ficar aqui Ah Eu dediquei esse jogo Pro meu Cachorro Ele tinha quase Quinze anos De idade É Ele viveu Uma vida Muito feliz E bem longa É Ele costumava Deitar a cabeça Dele no Travesseiro E ficava roncando É bom lembrar Desses tempos bons Ah Não chore Porque acabou Sorria Porque aconteceu Toma Eu falo E digo mais E digo mais Ó Toma essa aí Sorria A gente te ama E sente saudade De você Schneider Ah Isso é uma coisa Bem específica Pra dedicar Pra um cachorro Então O que que vai ser Ah Tem algumas É Algumas dessas Cutscenes São muito engraçadas É Isso aqui é realmente Um jogo de terror Eu só queria Fazer um jogo Sobre Brian e Manny Sendo amigos Eu realmente Gostei muito De fazer essa cutscene Eu espero que você Tenha gostado também Então O que que vai ser Sem Molly A gente não teria feito Esses logos Bonitinhos Do Manny E Os desenhos Assustadores Também Indie Ou no Spotify Jordan Diana Gonzalez No Spotify Indies A música De Indies É muito boa Vai lá ver As músicas dele Ai meu Deus Ai meu Deus Você é tão teimoso Eu posso estar Sorrindo Do lado de fora O que que vai ser Erro Não tem mais diálogo A mensagem vai repetir Não Na verdade Eu tô Sem coisa pra falar Agora Ah entendi Então Vai lá Levanta Se alonga Pega uma aguinha Vai pra fora E deixa A stream Rodando Oi Twitch Obrigado por jogar Beijo você Logo logo Ahn Boni só Tá pronto Eu espero que você Tenha gostado De ficar É tá É isso Acabou Agora acabou Tchau Ih Tchau É isso Esse é o final Muito bom mano Que jogo legal Que jogo bom Eu adorei Eu adorei muito É um jogo Muito Muito foda Caralho Eu achava que ia ser um jogo meio bobinho De terrorzinho Mas ele Ele teve umas Camadas ali Um trampo Muito foda ali Entregando pra você A única coisa que ficou Realmente Que eu não entendi E Não sei se alguém entendeu Alguém sabe Ou se foi só uma decisão Aleatória também Pode ser uma decisão aleatória Que não tenha realmente significado Por que que tem os negócios de guerra E Japão Imperial Isso eu não sei mano Mas muito bom Muito bom Adorei Adorei mesmo Muito Muito foda Tá aí Boa Tchau 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 Tchau